Bom dia de feio, segunda-feira, muito bem a casa cheia, ao pessoal que está ao vivo aí na internet agora, boa noite. Eu gostaria também de ser o presidente, que pediu licença tanto ao vereador Renan quanto ao vereador Jair ainda, que incluísse meu nome, nós dois ofícios de condolência às famílias. Aí o Edinho também, segunda-feira da noite, me mandou uma mensagem, toda segunda-feira ele me mandava, sem falar com ele, e aí infelizmente terça-feira à tarde fiquei sabendo da notícia, na hora ainda liguei para a Janaína para perguntar o que havia acontecido, e aí a gente veio mantendo contato com a família, infelizmente hoje de manhã a notícia não foi das melhores, que Deus o recebe de braços abertos, e a família que fica aí agora foi o professor dos filhos dele, do filho dele, do Vinícius, e infelizmente são coisas que acontecem na nossa vida, mas que a gente tem que encarar, que foi uma pessoa boa, uma pessoa que a gente sempre teve contato. Também da mesma forma o professor Edomar, porém, que acho que perdeu uma das pessoas que foram fundamentais para o conhecimento dessa cidade, ele com seus filhos, que ainda, a Eda e o Eder, que ainda moram em Poricatu, uma família de pessoas batalhadoras, uma família de pessoas que lutaram e lutam por essa cidade, que, infelizmente, veio falecer hoje também, mais uma notícia muito para a nossa cidade, que Deus o receba também, o professor Edomar, a família, a família Guzmão, que não é uma família pequena, perto de seus membros queridos, e que Deus assim o receba. Então, peço aos nossos vereadores que encurram o meu nome também com seus ofícios de condolência. Parabenizar ao Departamento de Esportes do município, em especial ao nosso amigo, o vereador Linho. Sexta-feira à noite estava montado um magacão, coisa que fazia muito tempo que eu não via, não tinha nem lugar para sentar no magacão. Um espetáculo lindo, um espetáculo bonito, feito pelas pessoas aqui na nossa cidade, pelas escolas municipais, pelas escolas estaduais, pelas escolas particulares. Foi muito lindo, foi muito bonito. final de semana também, hoje lá nos Jogos, o Linho já chegou aqui, falaram que já estava cheio de gente lá já, o negócio estava pegando fogo lá, com o tanto bom esportista que tem. Parabéns ao vereador pelo quinto ano, tenho certeza que vai continuar pelos próximos anos, que é o esporte da cidade renascer. Parabéns ao vereador Linho, parabéns às equipes e aos atletas que estão envolvidos. São 15 dias de jogos, de uma forma intensa, e de uma forma, é a programação para a cidade, movimenta a noite, é uma coisa mais para a gente poder assistir, dá risada, como tem acontecido bastante lá no domingo de manhã, nos Jogos do Coroa, o Wilson não faz bom, mas tudo bem. É muito bom para nós participar desse tipo de coisa. É só, senhor presidente.